Estrada Longa Estrada Longa Estrada Longa Estrada Longa Estrada Longa Estrada longa, longa estrada da vida Deixa que o tempo vai curar todas nossas feridas Já fomos na lama, no veneno ou na reveria Malandro bom não desanda e nem humilha O malote não compra o dote do forte guerreiro da periferia O Glock fica em choque, na mira da Glock, nós engatilha e atira Palavras de incentivo, tô desejando progresso até pros meus inimigos Eu quero ver geral tranquilo, tranquilão Um beck muito louco ao som de um violão Fragmentos de sonho são despedaçados pelo nosso cruel mundão Escolha sua sina e siga, colga e disposição Escolha sua sina e siga, colga e disposição Tom, 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 tom Nós é o trampo, agora é nós, depois é nós de novo